Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Durto, aqui no canal do Zenf Então, na última parte a gente começou a fazer o Cerco da Bastone E hoje eu vou falar um pouco sobre a Caçada Selvagem ainda atrás do Morghor Que estava no Pináculo de Prata, que eu falei na última parte Deixa eu ver quantos turnos faltam pra gente construir alguma coisa No próximo turno de ataque não vou precisar mais que duas torres pra isso Estamos com um pouquinho de dinheiro, como vocês podem ver, 154 mil E não temos no que gastar O exército do Durto já está pronto Por enquanto eu vou deixar você aqui, Durto Porque o Carvalho dos Tempos está quase pronto E eu imagino que vai aparecer alguém pra querer impedir que ele fique do jeito que ele está agora Se eu pegar essa Praga Skaven... Se bem que eles se adoram, não sei lá porquê Mas Tobar ia gostar de mim, já que eles estão em guerra Enfim, é só passar o turno Espero poder fazer o Cerco Então após ouvir as notícias que o Morghor estava no Pináculo de Prata A Caçada Selvagem junto com o Orion entraram meio que em demandada E foram atrás dele E chegando lá, eles não tiveram dificuldade nenhuma de derrotar o Morghor O Orion chegou lá e tirou membro por membro do corpo do Morghor Até ele morrer Só que como ele é um ser imortal Ele vai renascer de novo, né? Então... Ele renasceu de novo nas regiões a oeste de Ateoloren Que no caso é a esquerda E... Dessa vez Quando os elfos chegaram lá pra atacar ele de novo Eles encontraram que tinha outra presença no Pináculo de Prata E eles não sabiam muito bem quem era ainda Mas... Eles notaram depois que eram as tribos bárbaras dos humanos No caso seria as facções da Bretonha, né? Que também reconheciam que aquele Pináculo de Prata era sagrado pra eles Eu acredito que seja por causa do cálice Sei lá... Deve ter o cálice que eles veneram tanto da Senhora Senhora da Bretonha Que... Que é sempre eles estão em busca desse cálice, né? Então o Pináculo de Prata com certeza devia conter esse cálice E por isso que era considerado um lugar sagrado pra Bretonha, né? Então chegando lá eles encontraram os exércitos da Bretonha Acho que não era Bretonha ainda, né? Mas... Estava se formando E eles lutaram juntos contra o Morgor Pra finalmente limpar essa corrupção do mundo deles, né? E a Aerial e o Orion eles acreditavam que existiam mais seres iguais a eles, né? No caso... Então temos o Morgor Temos a Aerial Temos o Orion E o outro ser que pode ser igual a eles pode ser a Senhora da Bretonha, né? Que se você jogar com a facção de Carcassone É a Fada da Feiticeira Que é venerada por todos os cavalheiros da Bretonha Inclusive que dá poderes por eles, né? Quando eu fizer uma campanha da Bretonha eu com certeza vou explicar melhor a Fada da Feiticeira, né? Mas... Por enquanto eu não vou focar nessas coisas pra não misturar as facções Sempre bom se focar na história da que você tá jogando Negociador de Ember Eu vou comprar mais Ember Porque... É sempre bom e eu tenho dinheiro de sobra Tá, então vamos aqui fazer o Circa agora, né? Então Dritia Vamos... Salvar Me falaram nos comentários aí, o Vitor, que estava postando histórias nos vídeos Ele falou que a Dritia é um espírito que tá conspirando numa traição pra matar os elfos Então eu tô até com medo dela fazer isso um dia, né? Sei que é difícil ter isso no jogo, né? Mas... Seria legal se tivesse Mas... Bora lá Vamos sortear um pouco mais de mitos de magia Que é sempre bom Beleza... Deu pra pegar uns 10 a mais Arqueiros... Eu não sei porque vocês gostam de segurar menos arma de cerco Mas... Não façam isso Drits... Vem uma aqui... Uma no arite... Outra aqui... Você já tá alinhada pro... Portão... Então você aqui... Você mais pra cá... As outras Drits podem esperar aqui atrás... Que não adianta nada vocês irem pra frente se não dá pra entrar no portão Então... Cavalaria aqui... Ele fica aqui na esquerda... Cavaleiros de Falcão também na esquerda por enquanto... A Drits vai ajudar a quebrar o portão na base do murro... Então... Vamos começar... Primeiramente a gente pausa, né? Como sempre... Arite aqui... Torre aqui... Torre aqui... A Drits vai andando lá pra... Você andou a muito dano... Aí... O Tariel... Vou esperar chegar as Cavaleiras de Falcão dela... Provavelmente eu não vou nem usar a Infantaria dela pra ganhar essa aqui... Só as Cavaleiras de Falcão... Cadê as Cavaleiras de Falcão que não chega? Chegou o primeiro... Agora... Vocês são Grupo 1... Vamos entrar lá... Começa a atirar em tudo... Arqueiros aqui... Vocês podem todos ir pra frente... Vocês aqui... Vocês... Aqui atrás... Corre! Calma aí, Drits... Que você tá tomando muita flecha... Espero as torres chegarem lá primeiro... Pelo menos serviu de distração pra... Nossas Cavaleiras de Falcão passar, né? Com certeza eles têm Cavaleiras de Pegas aqui... Então a gente já vai pegar eles... Tem uns Arqueiros Camponeses aqui atrás também... Tem Tabuco... Mas a gente vai pegar tudo isso... Então vem pra cá... Primeiro vamos começar a atirar as Cavaleiras de Pegas... As minhas Drits aqui... Destruíram a minha torre da direita aqui... Então bota a escada agora... Estão tomando algumas flechas aí... Os Arqueiros deles... Então vamos primeiro... Exterminar todo mundo que tá aqui no muro... Aqui tinha até uma galera aglomerada aqui... Pedindo pra um Penduo... Exatamente assim... Os nossos Falcões aqui já estão... Rebentando os Arqueiros, né? Volto a atirar lá nos Cavaleiros de Pegasus... Vou trazer só a minha Guarda Eterna pra cá... Não preciso trazer mais que isso... Minha Grande Águia... Acho que eu nem vou trazer você também... Não preciso... Os 6 aqui... Os 6 sobem pela escada também... Os Cavaleiros de Pegasus eles estão apanhando bastante já... Os Cavaleiros de Pegasus eles são anti-grandes... Se eu não me engano... Então... Não, eles são anti-infantaria... Ainda assim... Se eles pegarem a minha infantaria do muro ali... Eles vão causar um dano absurdo... Então a gente tem que evitar isso... Destruindo eles o maior possível... Tem mais Frenha do Dritsha? Tem... Antes de você entrar... Joga aí... Agora sim Dritsha pode entrar... Até se divirta... Tirando os peregrinos da batalha aqui... Que estão enchendo o saco... Tem mais Frenha do Dritsha... Joga um miasma... Dos peregrinos... Estão lá em cima... E um debuff também... Daqui a pouco eles começam a correr porque só tem oito e a vida deles está mega baixa. Eu vou decidir tentar vir para cima, é uma ideia muito genial. Estão quase correndo, agora estou correndo. Vamos vir aqui atrás destes arqueiros agora para pegar eles. Dritian joga um pêndulo aqui de trás para frente, acho que vai dar certo. A intenção era só não pegar nos meus, então quando ele volta quando pega no muro funcionou. Estas são as regras do grau que a gente precisa se livrar delas. Para quem quiser ver a história da Dritian, do que eu falei antes de batalhar, está nos comentários do ultimo vídeo, o Victor Hugo que postou. Então dê uma olhada. Agora os arqueiros dele aqui, tadinhos. Nossa, Headshot. Nossa, mais um Headshot, consegui. Agora vamos derrubar os estrabucos dele aqui, embora eles não tenham mais munição. Ou tem? Não tem. Os cavadores de pegs voltaram aqui também, vamos atirar neles então. Minha Shadow Dance que está lá atrás, pode vir para frente também. Todo mundo vem pegar esse paladino aí, meus arqueiros, só vocês tem munição aqui então. Vamos entrar no portão. As cavadores de pegs que eu brigava, vão ser um risco. 3 pegas contra um monte de águia. Pronto, já caiu todos. Ideia genial, mandar 3 pegas para brigar. Aqui no muro temos um paladino, que minha Shadow Dancer tem que cuidar dele. Debuffa os peregrinos, vamos para cima. Vou assim, podem acertar aí o caboclo. O Borre Monge parece que está aqui no meio né, então vou jogar uma Flash nele também. Tem uma massa bem estilosa aqui. Tem uma trilha do lado de fora aqui, vamos pedir para ele entrar. Vamos pegar aqueles Spiders de frontaria ali. Meus arqueiros que eu pedi para entrar. Não são vocês, mas deixa eu trazer meus outros arqueiros que tem mais munição. Um multidão de camponeses vindo aqui brigar com a gente. É a pior infantaria da Bretonha, só serve para segurar a comunidade mesmo. Você basicamente encosta nele e eles vão aqui correr. A melhor infantaria que eles tem é esses poderes da infantaria aqui. Inclusive eu estou até com um certo receio de ir ali no meio agora por causa da cavalaria deles, então vou esperar botar mais arqueiros no muro. Então vocês todos aqui, vem botar a escada aqui. Vocês também. Acabou a munição aqui dessa galera, então sai fora. Os que ainda tem munição acertam um cavaleiro do reino aí. Vocês também ainda tem munição, então sobe no muro aqui. Vamos acertar a cavalaria deles lá, onde eles estão mais fracos. Vamos acelerar aqui, dá tempo de eu botar mais arqueiros lá no muro. Vamos pegar o pior caminho aqui possível. Sobe logo no muro, meu filho. Daqui a gente já consegue atirar neles. Obviamente eu não quero enfrentar a cavalaria da Bretonha, né? Se possível evitar, é a melhor escolha a ser feita. Colocione a galera direita aqui, agora sim. Agora pode ter a cavalaria que for aqui que vai morrer para a flecha. Pela vez só tem mais dois grupos. Pela vez só tem mais dois grupos. Então... Todas as minhas águas vão aqui se jogar nesses cavalheiros do reino. Vitória! Como vocês podem ver, a Delicia matou pouco. Quatrocentos. Com certeza tudo do pêndulo que ela usou. Vamos semear aqui também. Matador de duques. Talvez ele deveria ter escolhido uma vida de ermitão ao invés de cavaleiro. Por derrotar Borremond o matador de feras. Bônus contra grandes, mais quinze. Conquistamos aqui o Castelo Bastoni. Então com a primeira missão ganhamos um ambar. Destruímos a facção de Bastoni e agora a Bretonha inteira pertence a nós. Vamos construir aqui uma... Desse aqui que aumenta a renda pelas construções. E... deixa eu ver... Aqui eu não preciso de guarnição porque é um monte forte que eu tenho que defender. Então voltarei. Vamos vir para cá agora. Qualquer coisa é possível. Para você chegar em marcha lá, dá. Aqui eu pretendo melhorar também os arquivos dela. Melhorando os arquivos dela fica bem mais fácil a gente ganhar as batalhas. Não que esteja difícil né, mas... É sempre bom. Vou colocar aqui em repor tropas. Para ajudar a curar os exércitos. Faltam dois turnos para o nosso Carvalho ficar 100% no nível 3. Não faço ideia como é que eu vou juntar a quantidade que pede de ambares para o terceiro nível ali. Acho que é... Cinquenta, sei lá. Sei que o último né, acho que é cento e vinte. Estou aqui fazendo um scout com o Dodor tentando achar os exércitos do caos. Só achei a manada do caos, os guerreiros do caos, não faço ideia onde eles estão. Vou até desacelerar na parte deles para ver se eu encontro. O que eu estou achando estranho aqui é que os anões eles são a segunda facção que aparece aqui. E os anões... Eu acho que foram destruídos. Só que eu também não vejo os orcs, então quem que está comandando aqui? O Barak Varr tá viva. Mas eu não sei quem está controlando a capital dos anões. Cadê? Guerreiros do caos. Tamar, cria do abismo. Surgiu um exército aqui. Ele tem bastante guerreiro do caos. Ainda não é um problema. O problema é quando vim com os exércitos de escolhido. Que esse é complicado. Então eu vou trazer o Dodan para esse lado aqui. E com certeza eles estão naquele lado esquerdo. Vai demorar para a Kislev cair porque é uma cidade que tem uma guarnição boa. Então o caos até evita atacar ela primeiro. Ela vai sempre pelas cidades mais fracas e depois pega as cidades restantes aí. Com certeza aquela manada do caos já tentou pegar a Kislev. Tanto que ela estava mega machucada ali quando a gente viu ela no mapa. Transguiçor estrangeiro. Destrui arranca braço. Aonde que esse cara está? Aos arredores de Karakiazer. Estranho. Estranho. Estranhos. Muito bem. Estranhos. Duas correndo pela tua черезitença. Estranhos. Estranhos. Ok, nosso guarda camis voltou aqui, terminamos uma tecnologia, então vamos aumentar nossa relação com os elfos nobres, o que é bom. Agora deixa eu ver onde está esse cidadão aqui. Suru e arranca braço, eu tenho uma péssima notícia para você, porque o durto está aqui à espreita, só esperando alguém aparecer para ele bater. Então se você der um passo mais dentro da minha floresta, você vai morrer. O Carvalho dos Tempos está pronto no próximo turno, então vem descendo para cá. E o Tariel, entra aqui na floresta. Vou melhorar aqui o negócio de ambar. Aqui já está no máximo. Aqui ainda não. A ilha do errei já está no máximo. Hum, isso aqui vai desbloquear a tecnologia, deixa eu ver qual que eu quero desbloquear agora. Colonels, o caçador. Uma coisa de movimento de campanha, mais 10%. Seria interessante. O problema são essas pesquisas que gastam ambar, aí me ferra muito. Relações mais 20 com reinos do sul e tribos do Norsk. Resistência mais 8 para todas as unidades. Ereticiel. Está cheia a posição de baixo, mais 10%. Acho que vou pegar o do Kornos aqui. Então, cadê Kornos, o caçador. E aqui vamos construir um negócio que libera o Conselho dos Anciões. Nossa herói que voltou, pode vir pra cá. Cadê o Dodan? Dodan, 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 Dodan. Vem pra cá. Tá, tem um exército do caos aqui. Pela força que eles estão, eles devem ter 3 exércitos, igual eu. Que tá igual, igual. Bom, aqui eu não vou pesquisar nenhuma tecnologia, porque eu não quero gastar meus ambares preciosos. Então eu vou só passar o topo. Lady of Athol Lawrence. Lady of Athol Lawrence. Então chegou aí o segundo exército, do Apódraga e dos Corações. Esses forços do caos estão meio... Não sei se aqui deve ter Skaven, eles estão saqueando, sei lá. Que eu não tô vendo, mas... Estão meio fraquinhos, já era pra eles estarem invadindo em pé. Essa preguiça de ter que esperar a invasão principal é embaçada, hein? Tá, pra ver se eles não se mexeram mais, né? Eu também não desacelerei o tempo pra ver, mas... Duvido que eles tenham vindo mais pra cima do... do durto. Eu já falei que vocês podem pegar essa cidade, gente. Eu não liga, vou pegar. Eu não tenho as pilhadas, hein? Vocês não vão ganhar nada nessas pilhadas. Eles libertaram a facção do bom. Eu vou pegar... O meu lado pilhado. Ok, vamos ver aqui no durto se aquele exército se aproximou mais da gente. Opa, ele tá do meu lado. Eu peço uma notícia para você, meu caro Surui, arranca-braço, que são aliados do seguidor de Nagashi, tá, eu vou perder minha cidade lá de baixo, mas eles se recusaram a lutar, então, você vê que a gente está tão forte que os aliados dele recusaram a lutar contra a gente, mas a gente vai lutar, obviamente, porque em uma esfera a gente tem que lutar, ele está nível 21, o que é um absurdo, já que eu estou nível 28, então vai ser uma batalha bem interessante, bora lá. Começamos com 32 vindos de magia, está ótimo, já que o máximo é 40, primeiramente eu tenho o Cygor para lidar aqui, mas eu também tenho os minotauros aqui, então eu vou colocar meus arqueiros montados aqui no cantinho, aí eles já pegam o alcance ali para acertar os minotauros, né, aqui, meus arbóreos, eu quero vocês aqui, drids, atrás dos arbóreos, agora está bonito nosso exército, homem árvores, aqui, 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 durto no meio, cátaca, aqui, vamos dar uma olhada nos nossos homens árvores, são bem estilosos, esses daqui vão conseguir derrubar um Cygor numa boa, a gente já tem a águia que faz isso, temos o dragão também que faz isso, mas agora a gente tem ainda mais que isso para ajudar. Os cavalos de falcão são o nosso grupo 2, se não tem vídeo de vanguarda, então fica quietinho aqui, vamos começar, meus cavalos selvagens vêm para cá, cavalos de falcão para cá, vocês atirem ali, meu grupo todo aqui, vamos para cima, vamos atirar nesse senhor deles aqui também, que vai ser bem chatinho, nossa águia e o dragão se preparam, os cavalos de selvagem, vocês ainda não vão dar investida, calma, vamos colocar slow motion rapidamente, drids, quero vocês aqui, arbóreas aqui, ou minha árvore aqui, acho que você até consegue brigar com o senhor deles, mesmo com sendo ameaça intensa, vocês aqui, vocês aqui, beleza, os cavalos de selvagem, vamos pegar esses cães de guerra do caos aí, meu dragão, eu quero você dando uma baforada aqui nesses arqueiros dele, minha águia espera um pouquinho aí, os cães de gores já estão indo para cima da gente, os cães de gores acho que é a unidade dos homensferos que eu mais gosto, alguns minotauros aqui também, durto, vamos começar com o rebanho da perdição para a galera, e você pode vir aqui pegar o general deles, os cavalos de selvagem já destruíram os cães de guerra do caos aqui, eu estou só em câmera lenta para conseguir controlar todo mundo melhor gente, sem perder tempo, então vamos dar uma investida aqui nessa galera que está de lado, vamos tirar muito da vida deles, minha águia pode vir aqui brigar com o saigor deles, o dragão vem aqui ajudar com os rebanhos de ungors, os arqueiros atirem aqui, o cavaleiros do falcão pega essa galera que está correndo aqui, os homens da árvore eles são tão fortes, se não, não é igual né, mas eles são tão fortes quanto o durto no campo de batalha, o general deles já está querendo correr já, o nosso dragão está chegando aqui, o nosso exército é praticamente a força da natureza, alguns rebanhos de ungors aparecendo aqui para ajudar, mas os nossos cavalos de selvagem são sinistros, vamos jogar um habitantes inferiores nessa galera aqui que está pensando em correr, enquanto isso deixa eu separar os cavalos de selvagem para eu perseguir, a galera ali já está querendo correr para valer, meus três arbórios, vem brigar com esses binotauros aqui, meus homens e árvores também, agora vocês podem brigar aqui, o durto pode continuar onde você está mesmo, agora eu posso acelerar de novo, provavelmente não consigo perseguir muita gente porque eles são bem rápidos, mas a maioria eu pretendo. A lineal deles voltaram aqui só para morrer, O cagão vem aqui, ajuda com os minotauros, arbóreos, o senhor inimigo dele já era, todo mundo pegando esse saigor aqui agora Os cavaleiros arqueiros aqui também, podem vir aqui pegar esse saigor, ele não pode escapar Tantos inferiores aqui para ajudar nossas dreads a capturar Espero que o barulho da chuva não esteja atrapalhando muito, a gente começou a chover agora Isso só mostra que a nossa natureza está funcionando, a força da natureza do Durst está chegando até no mundo real Então vocês, cavaleiros já persegui esses minotauros aqui, vocês todos na real Não sei nem usei suas magias né? Eu acho que 3 vai dar certinho aqui nessa linha Quase Esse grupo aqui já era Já era, o saigor está quase morto, vamos acelerar para perseguir mais rápido aí, o saigor morreu Se falta esse grupo aqui agora que interessa Mesmo sem vida ainda tinha 20 e poucos aqui, caramba Quanto? 5, está ótimo Vitória incontestável Beleza, deu para exterminar praticamente a maioria dos unidades do exército deles, então vamos matar os prisioneiros Para a gente atacar de novo As Drillids vão ficar sempre apanhando bastante, porque elas são a nossa linha de frente Muitas esferas ululam, mas todas tremem diante da minha grandeza Conquistou vitória, só abriu uma esfera várias vezes, deviderança mas sim por lutar contra a manada de uma esfera Enquanto as Drillids seguram a linha de frente, a gente ataca todo mundo com as unidades mais fortes pelos lados Mas esse é o plano sempre Vamos matar os prisioneiros de novo O meu cavalo do sempre ficou pronto, mas não surgiu nenhum exército de uma esfera Não que o narrador tenha falado algo, mas... Aqui agora vamos colocar... Mais força da arma, seria interessante Mas vou colocar aqui mais um ponto na ira de Cornus Que agora vai dar resistência global mais 5 para as unidades de arbóreos, para todos os exércitos da facção E for da arma mais 5% para todas as unidades de todos os exércitos Também é ótimo Enxurrada de galhos, é interessante ter, então vamos pegar Pesquisa... Ainda não liberou do Cornus aqui, então não quero nada Acho que aqui a gente pode recrutar uns arquivos do Tariel, exatamente Então vamos entrar na bigorna do Val aqui Deixa eu ver, eu sei que esses 3 aqui tem a versão melhor dele Que é esse aqui Viaguardas já tem bastante, então não precisamos pegar mais É só isso mesmo que eu vou mudar Se bem que eu posso mudar mais da guarda perpétua aqui né Ou tirar essas drids, não tem porque eu ter drids nesse exército Eu posso pegar agora Patureiras da Mata Virgem Vamos pegar 2 Patureiras da Mata Virgem Que são antigrandes, vai ajudar a gente Por enquanto só Eu acho que... Que construção que está faltando para eu pegar... Cadê? Cadê? É esse aqui, Arvoredo de Lotec É isso que eu preciso Então, eu vou tirar... deixa eu ver Aqui... Aqui... Aqui não tem a Caldor aqui Aqui na bigorna do Val mesmo Vou tirar... Esse negócio de madeira aqui Vou construir... As Shadow Dancers aí Quantos carval... Quantos carval... Quantos carval... Quantos carval... Preciso agora... 35... Ah... Como que eu vou pegar 35 ambar... Vamos passar o turno... Tem que melhorar o exército da Dridja também... Que só tem drids... Tem que melhorar o exército da Dridja também... Que só tem drids... Acho que eu vou mandar os exércitos do Durth lá para cima agora... Para brigar com os exércitos do Carlos... Já que ninguém mais está fazendo isso... Senão a invasão não vai acabar nunca... E vai ficar aumentando a corrupção para sempre... Nos meus territórios... Às vezes... Muito bom... Se você pode software... Ou talvez não vá ficar... Passar em qualquerontagem... Para brigar que fez o que fez... Que foi essas mudanças acertadas... T бизнесas... Algumas em imagõesコ Tracy dasra... Com CIDADRO Então, meu atenção é matando a preciso de algo... Pois vai ficar em A cada quartal, isso aí... esc Chuava... Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que aqui em Myrmerys eu vou até tirar esta engolada rolaria aqui para construir alguma guarnição. Então aqui agora eu vou construir estes aqui, as guiairas elegantes, que eu preciso para o exército de Altariel. Dritia, você pode entrar aqui na floresta, bem para cá. Seria um ponto, vamos colocar em... Esse aqui vai melhorar as nossas Dríades, seria interessante. Esse aqui vai melhorar muito as nossas Dríades, então vamos colocar esse aqui por enquanto. Então Durto, vamos ver se a gente consegue pegar uma amizade com o Império aqui. Acessa as tropas, eu te dou... Ah não, vou colocar aqui 100 mil. Eles ainda assim não aceitam. 100 mil, velho. O que vocês poderiam fazer com 100 mil? Qualquer coisa que vocês quisessem. Para o caos! Por outro lado o Varg me adora. O Império! O Tobago também não vai querer fazer nada comigo. Então talvez eu vou ter que ir violando fronteiras até chegar lá, é isso. Beleza então. Durto. Eles quiseram assim, então assim será. Dodan, vamos começar a atrapalhar o exército do caos aqui, então vamos começar a atacar a unidades. Eu tinha um agente que estava por aqui também, cadê ele? Cadê o outro agente? Cadê o outro agente? Vem aqui para cima. Uma hora você chega lá. Agora sim a pesquisa do Cornus, o caçador aqui. E já ponho essa da Liliace aqui também, donzela. Passa o turno. O Império está fazendo vários dados, só brigando com o Vampiro. Não que eles sejam uma ameaça menos importante, mas você já devia ter cuidado deles. Eu poderia ter ido por cima do Império aqui, porque está tudo devaluado. Quem sabe até fortificar alguma região ali, mas o Durto está aqui embaixo, então não vou dar essa volta agora. Tem que ver se eu estou em guerra com a facção do caos, porque eu acho que não estou ainda. Eu não declaro guerra com eles e a galera vai me adorar. Então, vamos lá. Vamos lá. Pode pegar, mas eu não planeio aí. Vamos lá. Ali em Mirredis eu vou construir a Guarnição, né? Aqui em Mirredis eu vou deixar o Orion aqui. Cadê você, Orion? Põe aí esse aqui para diminuir o seu tempo de recarga. Fica quietinho aí que vai dar tudo certo, Orion. Cadê? Eu estou em guerra com eles? Não. Então, Chaos undivided. Nós estamos em guerra agora. E agora o Império vai me adorar porque eu declarei guerra com eles. Vamos apertar. Por que eu estou em guerra com o cara que Hiram? Mas é uma rebelião. Ele está aí melhorando muito a nossa relação com eles. Então, que tal agora se eu te oferecer os 100 mil de novo? Razoável. Ah, que bom que vocês aceitaram. Usem bem o meu dinheiro aí, viu? Porque agora o negócio vai ficar louco para os inimigos aqui da gente. Só por enquanto é uma aliança temporária. Primeiro eu vou te ajudar com os Vampires aqui, porque a gente está sofrendo. A gente vai esperar o negócio ficar pronto aí. Aqui embaixo, entretanto, a gente pode... Deixa eu ver... Deixa eu ver... É, esse aqui com o Venenor vai ser interessante. Então, vou tirar esses quatro aqui. Vou pegar... Ih, eu não posso pegar porque eu não tenho alcólogo do arquivo. Então, vamos vir para cá. Vamos recrutar... Aqui eu não estou na Bigorna do Val ainda. Tem a linha da fronteira dentro da bagaça. Bigorna do Val... Aqui eu não tenho a construção. Enfim, então vamos vir aqui na Bigorna do Val e vamos pegar... Arbóres. Quatro Arbóres. Palácio das Águas, melhor isso aqui, melhor isso aqui, melhor isso aqui. Constrói um negócio de cargo aí. E constrói... Esse aqui... Para liberar a tecnologia. O cargo aí não liberou nenhum, né? Falta quantos turnos? Eu não lembro onde estava construindo. Ah, falta um só. Então, esse nosso herói aqui, você pode ir lá para cima também. Vem explorar aqui para mim na real, porque eu não sei como é que está as coisas ali. Você vem aqui no caos, ataca as unidades de novo. Falhou, então passa turno. Espero que o Império use bem meu dinheiro, porque se ele conseguir segurar o caos já vai ser uma maravilha. Porque assim que você enfrenta o caos sozinho é chato, né? Porque aí o jogo depende só de você estar lidando com a invasão quando ela afeta o mundo inteiro. Eu vou dar um só, vou pegar minha. FACÇÃO ENCONTRADA, ÚLTIMAS DEFENSORES, TRANSGISSORES Estrangeiro Aonde? Minas de Degarcochifre, é lá no... embaixo, é exatamente aqui Os lumes lagarto também, seria de boa ajuda contra o caos, mas eles estão bem longe da invasão Então, vamos lá... E aí, Cellling, suas forças foram agraciadas com tempo bom, abundância de ações e ritmo acelerado de marcha. Por isso, a liderança de todos os exércitos da facção aumentou. Ok. Opa. Deixa eu ver se eu consigo me livrar dessa guerra com o Numas, porque eu vou dizer, sério, eu tô ocupado, Numas. Quer dinheiro? Eu te dou dinheiro. Fiquei-me, creature. então se a gente se livrar dela, eles vão adorar a gente. Pelo menos agora com essas tropas a gente está livre para ir e vir. Você tenta vir aqui, Itakazum desce de novo, fracasso, põe um ponto em assassinar aqui então, quem sabe vai ser útil. Que leve, dá para a gente ser amigo também, dá essas tropas ai que eu te ajudo. Últimos defensores, estamos todos unidos pela malacalda, você tem que aceitar a aliança. Enfim, quantos turnos falta aqui? Um turno. Também falta um turno para recrutar as coisas que eu quero. Quem mais que gosta de mim aqui? Clamofoso, caralho com você. Teclas, essas tropas. Beleza. Aliança de defesa. Beleza. O Morgor vai começar a me odiar, não sei porque ele está gostando de mim, é só porque eu bati nas faxas da Bretonha. Espera aí, espaço de cargo disponível, vamos colocar aqui então a... O que eu não deixo colocar a Dritte aqui? Nascião de Dritte Tandor, arconcede os seguintes efeitos, grande experiência mais 100 por turno, para unidades, taxa de pesquisa mais 10%. Só deixa eu colocar o Dave ou a Tudutus aqui. Então tem a Tudutus. Então tem a Tudutus. Bom saber que finalmente ele está se aproximando da gente. Bom saber que finalmente ele está se aproximando da gente. Jornal da Tudus. Também nas minas de Kaku-chifre, os presas vermelhas chegaram ali. Eles são aliados de Numas, então daqui a pouco eles declaram guerra em mim. Finalmente as minhas guardas estão batendo em vocês. Continua subindo aqui, aqui tem um exército do caos que está descendo. Já tem ponta em todos os negócios que me atrapalham, então põe nesse aqui. Dou dano. Vai lá e ataca a Dunedosa de novo. Você tem que conseguir acertar alguma hora, não é possível. Durto. O Império infelizmente não está no... Nossa, eu ia adorar ter esse reforço de sua morteira. Vamos declarar guerra nesses vampiros. São aliados dos contos vampiros e do Morkur, então mais um motivo para a gente bater neles. Eu não acredito que nem vou lutar porque meu foco agora é o caos. Então vou só resolver aqui. Esse aqui vai ser meu posto para defesa. Aqui vamos construir então guarnição e isso aqui de recrutamento. Agora pontos eu vou colocar o que? Eu já melhorei meu exército aqui e tal. Acho que eu poderia colocar essa força da arma aqui. O nosso exército. Vamos fazer isso. Catra também veio no nível, coloca em... Reporta o Copa de novo. A Verheim agora se torna... Deixa eu ver... Morada... Não, não sei. Eu acho que vou deixar essa tarefa para vocês, gente. Esse é o nome criativo para colocar em Averheim aqui. Que vai ser meio que nossa fortaleza de defesa contra o caos. Caso o nosso exército do Durto fale lá na frente, eles vão ter que atacar essa cidade aqui. E a gente vai dar o nosso melhor para defender ela. Então, se você gostou desse vídeo... Não é para não deixar o like, né? Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal. Vejo vocês na próxima parte da nossa campanha do Durto. E tchau!